Cleiton, incomparável. Me diz o porquê. Me deu tanto tempo aqui. Te faço um favor. Melhor. Essa é a onda aqui do Enjoe. Todo sabadão. Fui mais um nas suas mãos. Não sei se por carência é falta de opção. Nossa Senhora, o Paulo Ivan. Eu senti amor. Amigos de Jorge Neto. Eu senti. Amigos do Samba Louco. E detonando o pagodão pai d'égua. Te faço um bom. Aqui na casa em Joibu. Todos anos, juro que eu não sei. Sabadão é assim. E eu senti amor. E pena, só eu senti amor. Só eu senti amor. Até que durou. Me diz o porquê. Me deu tanto tempo aqui. Te faço um favor. Melhor eu sumir. Fui mais um nas suas mãos. Não sei se por carência é falta de opção. Só sei que eu senti amor. E pena, só eu senti amor. O que faço com os planos dos próximos anos. O que eu não sei. Só sei que eu senti amor. E pena, só eu senti amor. E pena, só eu senti amor. Fui mais um nas suas mãos. Não sei se por carência é falta de opção. E pena, só eu senti amor. E pena, só eu senti amor. O que faço com os planos dos próximos anos. Juro que eu não sei. A gente vai detonando. Só sei que eu senti amor. Não sei se por carência é falta de opção. Não sei se por carência é falta de opção. E pena, só eu senti amor. 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 Mas posso falar? Pode. Como é que é? Vambora. Vambora, então. Eu não poderia estar feliz assim. Só com esse pouquinho de você dormir. Mas olha essa vibe. Esse fim de etapa. Todo sábado em Joy Pub. Tem um pagodão aqui. Esse sorrisinho na sua cara eu sei. O que é mais gostoso de encontrar alguém. Te deixa à vontade. Dá prioridade. Toma conta, invade e deixa tudo bem. E o parceiro Cheima dá valor. Ele e companhia da primeira dão. Um forte abraço que o DJ Clayton incomparável, Mani. Seja alguém que mais sei. Que a gente junto não tem pra ninguém. Nada, 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 nada é mais importante. E a vontade sincera de te ver chegar. Querer ficar, sei lá. Você poderia estar em outro lugar. Eu também. Mas eu coloquei na minha cabeça que a gente não vai errar, não. A gente não vai errar, não. E se a gente errar, a gente foi feliz tentando acertar. Esse sorrisinho na sua cara eu sei. O que é mais gostoso de encontrar alguém. Te deixa à vontade. Dá prioridade. Toma conta, invade e deixa tudo bem. Eu sei. Eu quero imaginar a gente ser de alguém. Mas sei. A gente junto não tem pra ninguém. Nada, nada, nada é mais importante. Que a vontade sincera de te ver chegar. Querer ficar, sei lá. Ser poderista em outro lugar. Eu também. Mas eu coloquei na minha cabeça que a gente não vai errar, não. A gente não vai errar, não. E se a gente errar. A gente foi feliz tentando acertar. A gente não vai errar, não. E se a gente errar. Nossa, a sexta top. A gente limpa gostoso, o pagodinho. A gente detonando assim. Uou, 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 uou. Uou, uou, uou. Nossa, amiga Cimende está no berço hoje, menino. Eu te disse que hoje vai rolar porra toda. Eu te disse que hoje vai rolar porra toda. Eu te disse que hoje vai rolar porra toda. Eu te disse que hoje vai rolar porra toda. Eu te disse que hoje vai rolar porra toda. Eu te disse que hoje vai rolar porra toda. Eu te disse que hoje vai rolar porra toda. Eu te disse que hoje vai rolar porra toda. Eu te disse que hoje vai rolar porra toda. Eu te disse que hoje vai rolar porra toda. Acelera! Bora lá em Juiz! Bora Cimente! Bora indoidar! Bora Gleison! Falei que hoje é a porra toda! Acelera! 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 Boa, boa, boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa 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 Boa, 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 boa Boa, boa, boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, boa, boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Bora, manda mix Essa aqui é a da Simone, essa música aqui Pensando, uma mulher dividida Cara da Simone Me liga, Simone Mendes, está no berço hoje Não poderia faltar nossa sexta-feira top Ela é seu parceiro Gleison Mandou encomendar um bolo cheio de piroca, minha irmã Vou te contar Eu vou perder o luxo que o outro me dá Se escolher dinheiro eu vou chorar Por não ter você pra me abraçar Se escolher a mão eu vou perder O luxo que o outro me dá Se escolher dinheiro eu vou chorar Por não ter você pra me abraçar Bora, bora, bora enjoy Agora sim Leonardo Vou te mandar parada, hein O CD da semana passada Aí tu vai viajar com os pirados Por te amar, tenho medo de sofrer Coração dispara, vou enlouquecer Por te amar, chego até a perder o ar A paixão dói no peito se você não dá E assim a paixão Não tem fim a cada dia Quero mais Minha aplicação Banda 007 Banda 007 Banda 007 Banda 007 Eu não quero ver você partir A vida é tão triste com você longe de mim Deve haver um jeito de perder Chegou isso a vai da gona das marcanças A gente vai detonando aqui na sexta top Te abraço a Tia Teca Caralhenta Toda sexta-feira aqui com a gente Bora Tia Teca Me apaixonei fazendo um chifrinho com você Meu bem, DJ, Rafael, Josias e Darlan Eles estão a chicotada do amor É o búfalo do Marajó É o búfalo do Marajó Quando o meu amor é só pra você Nosso amigo Xema aí, primeira dama com a gente Forte abraço, que é descomparável, maninho Quando o Bernanthi você vai entender Que o meu amor é só pra você Tomas São as melhores, são as principais A gente vai viajando nas marcantes Sonho toda noite com você Acordo na esperança de te ver Não entendo por que você me deixou Se eu te entreguei meu amor Estou aqui pra te pedir perdão Não foi minha intenção De uma agulha sem querer Me diga se eu ainda quer Reviver a nossa história Reinventar o nosso amor Como uma linda canção A trilha de um filme de amor Nada vai abalar Minhas ondas, dunas Poderão afogar Nosso amor Eu e você Arpente e fogo da paixão Como o sol e o verão A noite e o luar Vivo sem você Tua menina apaixonada Uma eterna namorada Você nasceu pra mim Eu nasci pra você Eu nasci pra você Bora, Pai Daguã! A gente vai viajando As marcantes aqui na Seja Top do Enjoy! Ainda não descobri por que me abandonou Em torno só de você Meu mundo sempre girou E me fazia tão bem Sentir o seu coração Usando tanta emoção Em mim Ainda não entendi o que fez você partir O amor que havia em você Eu pensei que fosse pra mim Um preço alto eu paguei Todas lágrimas derramei Ainda sofro demais por amar você Não irei suportar Pela vida passar Sem ter você Se eu amanhecer Olhar pro lado e não te ver Eu vou chorar, vou sofrer Cadê você? Esse vazio tão imenso que você deixou A distância, o silêncio que agora ficou Não posso deixar Tomar conta de mim Tomar conta de mim Acabar Com a esperança de te encontrar Bora viajar Não irei suportar Pela vida passar Sem ter você Se eu amanhecer Olhar pro lado e não te ver Eu vou chorar, vou sofrer Cadê você? Cadê você? Eu estou aqui Mas descobri que todo amor que existia Conte Não existe nada Bora, pai, Legum, assim! Virou com o padre Leonardo Virou com o padre Luma Dia 8 A gente escuta essa parada, hein? No aniversário da bebê Entre nós existe amor Que agora se perdeu Você me magoou Desfez os sonhos meus Eu te pedi abrigo Volta aqui, amor Vamos conversar Talvez dizes que sou louca E é verdade um pouco Mas tenho que aceitar Que você foi embora E me deixou aqui Quando meu coração Vinha te amar Hoje não me sinto tão só Depois daquela briga Que acabou com tudo Que eu sonhava Se não fosse sua mulher Você estaria aqui Demando até o final Agora eu consigo entender Se não me toca É porque não me quer Agora eu consigo entender E não sei que tem outra mulher Eu choro DJ Clayton Incomparável Eu choro Sentir Porque Viver Assim Eu nunca entendi Eu choro Por 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 Bora viajando Sequencial das Martins Dois Joia Por onde eu vou Eu penso em você Não aguento mais Viver assim A noite cai Não te encontrei Meu amor Não dá pra te esquecer Eu vou Composição O poderoso cobra Encontrar 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 Você Com DJ Juninho Consagrado Vou Como Isso Vou Como Isso Ela está de volta Mais uma vez DJ DJ Clayton Te Supreendendo A cada Sequência DJ Clayton Incomparável Arrepiando Tudo Por Onde eu vou Penso em você Não aguento mais Viver assim A noite cai Não te encontrei Não te encontrei Meu amor Não dá pra te esquecer Eu vou Composição O poderoso cobra Encontrar Encontrar Você Com DJ Juninho Consagrado Vou Como Isso Vou Como Isso Bora Bora que Bora Bora Enjoy Sexta top Só Começando Ah se você soubesse O tanto que te amei Teria dado Mais valor a tudo Que eu te dei Você brincou comigo Feriu meu coração Disse até que me amava E me deixou na solidão Agora é tarde demais Pra você dizer Mudei Não quero mais Você não volta Atrás Desculpe o que Passou Passou Hoje eu vou Sair Sair pra curtir Com a galera Do rock Deixar o som Me levar E na batida Do novo príncipe O som vai rolar Hoje eu vou sair Sair pra curtir Com a galera Do rock Nosso casal Simone e Gleison Toda sexta-feira Aqui com a gente Hoje ela tá no berço Vem comemorar Aqui no Enjoy E não poderia faltar Mais uma sexta-feira Top aqui com a gente Forte abraço DJ Clayton DJ Clayton Incomparável Charuá Banda AR15 Se você soubesse O tanto que te amei Teria dado mais valor A tudo que eu te dei Você brincou comigo Feriu meu coração Disse até que me amava E me deixou na solidão Agora é tarde demais Pra você dizer Mudei Não quero mais Você não volta Atrás Desculpe o que Passou Passou Hoje eu vou sair Sair pra curtir Com a galera Do rock Deixar o som me levar E na batida Do novo príncipe O som vai rolar Hoje eu vou sair Sair pra curtir Com a galera Do rock Deixar o som me levar E na batida Do novo príncipe Do novo príncipe O som vai rolar Sou galera DJ Clayton Do novo príncipe 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 Ora sim Só na manha Simplesmente romântico Sua ausência Tá fazendo mais estrago Que a sua traição Lê 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 Minha cama Dobrou de tamanho Sem você No meu colchão Seu perfume Tá impregnado Nesse quarto escuro Que saudade Desse cheiro De cigarro E desse álcool puro Rita Eu desculpo tudo Oh Rita Volta a desgramada Volta Rita Que eu perdoo a facada Oh Rita Não me deixa Volta Rita Que eu retiro a queixa Oh Rita Volta a desgramada Volta Rita Que eu perdoo a facada Oh Rita Não me deixa Volta Rita Que eu retiro a queixa Nossa amiga Tia Teca Caralhenta Liga a Nica Com a gente Aqui um forte abraço DJ Cleide Só valeu Bora bebê Bora bebê Minha cama Dobrou de tamanho Sem você No meu colchão Seu perfume Tá impregnado Nesse quarto escuro Que saudade Desse cheiro De cigarro E desse álcool puro Rita Eu desculpo tudo Oh Rita Volta a desgramada Volta Rita Que eu perdoo a facada Oh Rita Não me deixa Volta Rita Que eu retiro a queixa Oh Rita Volta a desgramada Volta Rita Que eu perdoo a facada Oh Rita Não me deixa Volta Rita Que eu retiro a queixa Fabiola Freitas Bora pra cima Sou seu pai Da minha amiga Fabiola Freitas E é sucesso Ela tem 20 aninhos Cedo desiludiu E tá parado na esquina Da minha rua De top short Ela vem de carinho Pra os caras Que ela nunca nem viu Tudo por causa De uma mala Sem vergonha na cara Que me enganou Essa pobre coitada Eu quero ela pra casar Depois de um banho No passado Do que importa Oh Tiffany As vídeo eu passo aí Se você aceitar Eu vou tirar você na rua Oh Tiffany Oh Tiffany Você foi mulherão Da sorriere Sorrar-me no mar Oh Tiffany As vídeo eu passo aí Se você aceitar Eu vou tirar você na rua Oh Tiffany Você foi mulherão Da sorriere Sorrar-me no mar Fabiola Freitas Fabiola Freitas Banda Toque Show Tudo por causa De uma mala Sem vergonha na cara Que me enganou Essa pobre coitada Eu quero ela pra casar Depois de um banho No passado O que importa Oh Tiffany As vídeo eu passo aí Se você aceitar Eu vou tirar você da rua Oh Tiffany Olha aí Fernanda Você foi mulherão Deve ser rebocado Giovanni hoje Oh Tiffany As vídeo eu passo aí Se você aceitar Eu vou tirar você da rua Oh Tiffany Você foi mulherão Da porra E ele Não há nenhuma Se você não me disser A verdade Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra vir A gente recebe abraço Com muito carinho Nossa amiga Dona Luzia Monteiro Aqui com a gente Bora Dona Luzia Forte abraço DJ Clay O coração vai cicatrizar Com ou sem mim Com ou sem mim E quando perceber Que eu não tô E que não vai achar Um novo amor Vai ter que aceitar Que é assim Com ou sem mim Alô senhor Simplesmente romântico Eu passei no Riba Um forte abraço Aqui do DJ Clay Tu tá na área garoto DJ Alton Mix Outra em meu lugar Já chegando junto Aqui com a gente Nossa comitiva Vai lá garoto Sinta-se à vontade Aqui do DJ Oipume Vivo pra viver Não prometo te esperar O coração vai cicatrizar E uma hora eu vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando que Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade Galera viaja Que não enjoe Com ou sem mim E quando perceber Que eu não tô E que não vai achar Um novo amor Vai ter que aceitar Mais uma a sua chaveira E a rapaziada Chegando junto com a gente Simone tá no berço Meu irmão Meu irmão O Gleison Mora sim Uma atrás da outra Joguei as nossas fotos Na lixeira Asfaltei Pergunte se depois Se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração tomou meu chip E só Meu parceiro E o sininho Tá no bem esse garoto Deu comemorar aqui Nem jovem Ele é sua primeira dama Anika Chegaram com volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo Minha amiga Erika Sabe que eu te perdi Erika Monteiro E a promoter Considera Bora Gleison 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 E o seu bolo de piroca Olha aí Meu tio Giovanni Minha tia Fernanda Marcando presença aqui Jake Leito recebe com muito carinho você Meu tio Um ótimo abraço Viu Só valeu pela presença Daqui a pouquinho a gente senta junto Pra ter um papo aí É nóis Chafei Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo Te amo, te amo Te amo Alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me 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 Não te procura Mais do que o seu barriga Vai atrás do seu madrugue Ui E pra ter você de novo Ele faria de tudo Tudo que o chavinho faria Por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí Que eu sei Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí Qualquer Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Disse é isso, isso, isso Viu Por ela em frente é sol Ou frio Em Acapulco ou num barril Meu coração quando te viu Disse é isso, isso, isso Viu Por ela em frente é sol Ou frio Em Acapulco ou num barril Alô senhor Meu coração te procura Mais do que o seu barriga Vai atrás do seu madrugue E pra ter você de novo Ele faria de tudo Até o que? Tudo que o chavinho faria Por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí Que eu sei Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí Qualquer Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Disse é isso, isso Vai ser o J. Marcos A febre de Belém Tá escondidinho É atrás Oh frio Em Acapulco ou num barril Meu coração quando te viu Disse é isso, isso, isso Viu Por ela em frente é sol Oh frio Em Acapulco ou num barril Meu coração quando te viu Bora fazer assim a onda agora Bora esquentar mais um pouquinho Só mais um pouquinho Vamos lá e joia Agora quero ver O chá é lá pro salão Te timido Que já existiu Você brincou com os meus sentimentos Justo eu que só queria te amar Olha lá e joia Pra sempre amar Você me perdeu Não deu valor em mim Meu compadre Léo Minha comadre Luma Não vale a pena Ter você Mas vou encontrar Alguém que vai me amar Aí você vai saber Que perdeu Um grande amor Sobe aqui o sininho Compa aí a primeira Luma Ica Olha o sininho Lá no berço Lembro que você me falava Que era amor para sempre E eu acreditei em você Acreditei Sinceramente meu coração Não estava esperando Que um dia você Me dissesse a ver E você Você brincou com os meus sentimentos Agora Erika Só queria te amar Chateca caralhenta Sempre amar Como é que é? Você me perdeu Sal Sal Não deu valor em mim O Ligo Cheyman Primeira Dama com a gente Forte abraço J. Clay Vou mais chorar Não vale a pena Exelane na parada Mas vou encontrar Alguém que vai me amar Aí você vai saber Que perdeu um grande amor Ai você vai saber Que perdeu um grande amor Você me perdeu Você me perdeu Você me perdeu Você me perdeu Muita coisa boa Muita coisa boa pra rolar Algo mais Henrique Playboy G. Mauro no Mauro Som Estão retornando muito som por aqui Ela se pôs ao sol Uma deusa eu vi Eu não consigo mais viver longe de ti Não há lugar pra nós Não há um mundo feito pra nós Liga Liga Bora lá Giovanni No Tichimina Puxa a Fernanda Puxa a Lendão Jogo frágil Eu sei Ela me envolveu Agora eu tento ser O que eu já fui No jogo frágil Eu sei Que ela me envolveu Agora eu tento ser O que eu já fui Não há Lugar pra nós Lugar tudo feito pra nós Não há Um mundo feito pra nós Vê o parceiro J. Alto Mix Me abandonou Desgraçado DJ Clayton O incomparável Eu não consigo mais viver longe de ti Não há um lugar pra nós Eu, Maninho Gleison, tá tomando coragem Feito pra nós Bora lá, Joey! Bora viajar aqui no Bregão É a sexta-feira top E a gente faz um passeio por todos os ritmos Tá no ar e vou declarar Todo esse sentimento que até hoje guardei por você Com toda magia e encantor Teu olhar que nunca mais poderei esquecer E vou declarar Todo esse sentimento que até hoje guardei por você Com toda magia e encantor Teu olhar que nunca mais poderei esquecer Em toda cação me declarar Em toda canção vou te falar Que te procuro em tudo que faço Ver teu sorriso em todos os lábios Em outros olhos o teu olhar E a tua voz me dizendo te quero E se você não quiser mais voltar Te juro que vou cantar Com toda força que abro do meu coração Com todas as palavras que fiz nessa canção Ao mundo vou falar, ao mundo vou cantar Se não quiser me ouvir, ao mundo vou gritar Nunca deixei de te amar Te quero e me voltar Com toda força que me lembra do meu olhar Porque sempre quis te falar Com o amigo Sheiman Parceiro Riba com a gente Bora lá, garoto Manda, truque sensual Agora é pra fazer Em toda canção vou te falar Que te procuro em tudo que faço Ver teu sorriso em todos os lábios Em outros olhos o teu olhar E a tua voz me dizendo te quero E se você não quiser mais voltar Te juro que vou cantar Com toda força que abro do meu coração Com todas as palavras que fiz nessa canção Nessa canção Ao mundo vou falar, ao mundo vou cantar Se não quiser me ouvir, ao mundo vou gritar Nunca deixei de te amar Nunca deixei de te amar Te quero e peço pra voltar Essa canção me lembra do meu olhar Do que sempre quis te falar Te peço pra voltar Eu nunca deixei de te amar Nunca deixei de te amar Bora, pai, negão assim, hein, Joey? Ó, ó, ó Você nunca leva a sério Eu também já não espero Muita coisa de nós dois E a gente vai viajando assim no bregão Na sexta top Eu já sei que não te quero Seu amor não é sincero Bem melhor assim Você nunca leva a sério Eu também já não espero Muita coisa de nós dois Eu já sei que não te quero Seu amor não é sincero Bem melhor assim Foi sempre assim Esse amor No começo, meio e fim A verdade Nada é demais Pra lembrar A saudade Fica pra trás Meu amor Meu coração Tem guardado muito amor Pra dar A pessoa certa que me amar Ah, ah, ah Sem magoar Quem vê cara não vê coração Quem vê cara não vê coração Nosso amor não passa de uma ilusão De nós dois O meu coração Tem guardado muito amor pra dar A pessoa certa que me amar Ah, ah, ah Sem magoar Quem vê cara não vê coração Nosso amor não passa de uma ilusão De nós dois Foi sempre assim Esse amor No começo, meio e fim A verdade Nada é demais Pra lembrar Pra lembrar A saudade Fica pra trás Meu amor Meu coração Tem guardado muito amor pra dar A pessoa certa que me amar Ah, ah, ah Sem magoar Quem vê cara não vê coração Nosso amor não passa de uma ilusão De nós dois O meu coração Tem guardado muito amor pra dar A pessoa certa que me amar Ah, ah, ah Sem magoar Legenda Adriana Zanotto